Ai, amigos, amigos, meus grandes amigos e velhos amigos, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Zé Maracimento e esse é o canal Imparçamento Cintista, como vocês estão? Ai, galera, que merda, não terminei, hein, YouTube? Que grande M que vimos hoje, você está aí no meio do seu feriadão, recebeu convites, aí você falou, não, não vou, sábado, no meio do meu feriadão, eu vou ver o Santos, porque eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, porque eu quero ver o Bruninho, porque eu quero ver o Ângelo entrar, porque eu quero ver a volta do Batistão e você viu isso, se você parou até o segundo gol do Batistão, você foi 100% feliz com a sua decisão de ficar na sua casa no meio deste feriado, mas se você continuou com essa, com esse feito, com esse destino, com essa escolha, você está 100% triste com o que você fez com o seu sábado, e agora neste momento você está por aí, nas ruas da sua cidade, bebendo, sendo feliz, triste, e eu estou aqui, com o meu coração aberto, falando para vocês, que desperdício, que ridículo, que assim, que ridículo, não que eu não acho que a atuação foi ridícula, não, mas ridícula essa situação de você ter na mão essa partida, e você, puf, e um momento a gente tinha 2x0 na mão, e poderia ser 3x4, no outro momento a gente está com 2x2, que cara, não foi parecido com o jogo contra o Rio Nacional, né, lembrando outro empate super recente, porque o jogo contra o Rio Santos jogou muito pior, não foi uma boa partida, mas cara, foi um jogo assim, é, foi um jogo que eu também concordo, até com a Gabi Brino, que colocou agora no Twitter, eu acho sim que a arbitragem mexeu muito nos nervos dessa partida, eu acho que ela é uma partida muito mais leve, ela deveria ter sido uma partida muito mais tranquila do que foi, eu vejo que a arbitragem com a, até o primeiro cartão, né, acho que o primeiro cartão que, ai, saiu a almofadinha de Santos, pera, vamos ajeitar a almofadinha, o primeiro cartão que realmente irrita é o cartão do Bruno, né, eu acho que o cartão, a cartão do Zé Anacelo até faz mais sentido, mas o cartão do Bruno começa a irritar, aí vem demais cartões, e ai o cartão vai pro Bustos, ai vai pra comissão técnica do Santos, tornou o jogo extremamente quente, o jogo que não estava, até o Bauer, o irmão falou isso agora na, agora na, no finalzinho do jogo, eu acho que assim, é o Santos que entrou com uma proposta que tava fazendo sentido, eu acho que o Red Bull também entrou com uma proposta de aniquilar de todas as formas o Marco Coronado, até sendo extremamente agressiva em cima do Marcos, mas conseguiu, conseguiu ter esse jogador, é, basicamente você não conseguia acessar o Marco Coronado, foi um primeiro tempo que o ataque do Santos, jogando com o Rúlio, o Marco Coronado e o Batistão, basicamente só deu o Batistão, primeiro porque o Rúlio faz uma partida muito ruim, eu acho que ele vai totalmente o contrário do que eu falei nas últimas partidas, porque era um jogo pro Santos ter a bola, o Santos estava com a bola com mais facilidade no primeiro tempo, e o Rúlio, como eu já venho comentando aqui pra vocês, o Rúlio é um cara que rouba a bola, o Rúlio é um cara que cadencia a bola, hoje era um jogo de velocidade, de passes rápidos, o Rúlio é totalmente o contrário de velocidades e passes rápidos, ele é o cara que rouba, ele é o cara que consegue cadenciar, construir, mas não aconteceu isso hoje, não era um jogo pro Rúlio, e talvez o Bustos deveria ter percebido isso antes, ele fez a alteração, ele tira o Rúlio, só que ele não muda o time completamente, porque quando ele tira o Rúlio, você já tá o que, nos 5 minutos, 10 minutos do segundo tempo, e as mexidas foram complicadas, um, você teve a mexida do Batistão, que assim, foi, acho que foi sim por lesão, acho que a do Batistão, eu vi que ele tava sentindo, não sei se cansasse ou sentiu alguma coisa, então do Batistão, ok, tem, só que as entradas, todas as entradas do Santos que foram Ruan, Sandri e Camacho, Ruan, Sandri e Camacho, é, quem mais que entrou agora, eu não vou lembrar, daqui a pouco vai vir na minha cabeça, o Ruan, o Sandri, o Camacho, Ruan, Sandri e Camacho, daqui a pouco vai entrar a outra pessoa que, daqui a pouco eu vou lembrar, e o Ângelo, o Isabel e o Jota, então assim, essas 4 pessoas que entram, por mais que você tenha dois ofensivos e dois defensivos, o Santos, mesmo colocando Camacho, colocando Sandri, ele toma dois gols, e aí o Santos se perde, porque, peraí, eu faço um primeiro tempo razoável, eu faço um primeiro tempo extremamente competitivo, o placar do primeiro tempo, terminar 2x1, foi justo, foi justo, a gente fiquei brava com o gol, óbvio que fiquei pé da vida com o gol, só que o Bragantino chegou, chegou bem, João Paulo muito bem no primeiro tempo, até que falha no primeiro gol deles, mas, assim, aquela falha aqui é questionável, né, depende da interpretação que você tem, do posicionamento do João Paulo, mas, cara, era um time que, poxa, tinha tudo pra conseguir ser mais ofensivo e organizado pro segundo tempo, e aí o Bustos tira o Bruno Oliveira, eu não entendi ele tirar o Bruno Oliveira, ele tirou o ponto de criação, porque que acontece também? Você tá com o time do Santos que você tem o Zanocelo pra ser criativo, basicamente, porque o Rodrigo Fernandes, ele é, mas ele é muito mais, ele consegue muito mais marcar essa bola, pegar essa bola, ele não consegue ser tão criativo como o Zanocelo, apesar que, pra mim, foi o melhor em campo com o Batistão, o Rodrigo Fernandes juntava o time do Batistão, os dois caras que eu achei que estavam os melhores em campo hoje, e aí você pega esse Zanocelo e ele toma cartão, e aí, com certeza, ele ficou muito abalado com isso, porque simplesmente o Zanocelo e o João Paulo e o Bustos não estão na próxima partida do Santos, e a próxima partida é sábado contra o Corinthians, então, assim, você pega esse Zanocelo que toma esse cartão, ele fica extremamente, com certeza, abalado, ele não quer tomar outro cartão, porque, obviamente, ele não quer ser expulso, e aí você mantém esse Zanocelo, o Rodrigo Fernandes jogando muito bem sim, e ele opta por tirar o Bruno, só que daí ele tira esse Bruno e o Santos se perde muito na criação, obviamente, essa criação, o Sandro é o cara que ajuda na criação, mas ele não é o cara que começa essa criação, não parte dele, às vezes em bola parada, mas ele não é esse tipo de cara que toma a criação pra ele, não achei que o Sandro entrou mal e nem o Camacho, eles entraram ok, foi regular o jogo deles, mas você tem um Juan e você tem um Ângelo entrando que não conseguiram ser efetivos nas suas propostas, não tô falando que eles foram mal, mas eu tô falando que o Ângelo jogar sozinho não funciona, e até que o Juan eu tô falando sim que eu acho que entrou mal, tá, o Juan não entrou bem nessa partida, como não entrou na partida passada também muito bem, então é um time do Santos que pega uma partida que poderia ser muito mais simples, complica essa partida, entra de um bala, de uma arbitragem questionável em muitos momentos, porém, o que que eu levo de bom dessa partida? Eu acho que o Kaique fez uma partida razoável, entrou depois de muito tempo, o Bauer não fez uma boa partida, eu acho que o Lucas Braga fez uma partida bem razoável também, o que é extremamente importante, porque assim, além desse, além do Zanocelo e além do próprio João Paulo, o Rúlio também tava pendurado, e aí se o Rúlio tomasse cartão, e aí você ainda tiver essa ausência do Madson e do Auro, que eu não sei o que ele vai querer fazer, se ele vai voltar com o Auro pra próxima partida, porque agora pra próxima partida você pode não ter o Michael, você pode não ter o Madson, você não tem o Zanocelo e você não tem o João Paulo. Então assim, é bastante desfalque pra jogar na arena do Corinthians, e voltando ao time, eu acho que o João Paulo fez uma partida que acabou sendo uma nota 7,5, porque fez duas belíssimas defesas, mas falha no primeiro gol, aí você tem uma ausência do Michael extremamente sentida, porque às vezes você pensa, putz, mas ele só defende, né? E não, cara, o Michael, ele ajuda ofensivamente, ele aparece ofensivamente, coisas que o Kaique não faz. Então tudo bem, são perfis de zagueiros diferentes, mas o Kaique não aparece pra dar cabeçada, o Kaique não aparece pra finalizar, o Kaique não aparece na hora do escanteio, pra aparecer na área, o Kaique não tem esse tipo de mobilidade que o Michael tem. Tira da liderança a calma, a experiência que o Michael tem, e tá tudo bem, porque o Kaique é jovem, mas faz diferença. O Bauer não acha que faz uma boa partida, não acha que o Lucas Pires fez uma boa partida. O Lucas Pires... A minha sensação é que desde aquele jogo que o Felipe Jonathan entrou bem, que a gente falou, caramba, o Felipe Jonathan fez a diferença na marcação, o Felipe Jonathan entrou bem defensivamente, parece que o Lucas Pires não consegue mais voltar naquele potencial dele. Tem gente até que julga que depois que ele renovou, parece que abaixou um pouco o ímpeto, abaixou um pouco essa energia. Eu não julgaria ainda exatamente isso, porque eu acho um jogador extremamente bom, assim, um dos melhores promessas que a gente tem no Santos hoje, mas não está em boa fase, não está na melhor fase. Eu acho que o Lucas Pires consegue ser muito melhor do que ele está sendo nesse momento, ele erra também no gol, a bola bate nele no primeiro gol deles, e eu acho que é um jogador que hoje se mostrou bem desfocado, bem inseguro, coisa que ele normalmente não é. E aí você tem ele e Julio muito mal na esquerda, o que faz com certeza o Bragantino crescer demais, o Bragantino jogar fácil, jogar com passes longos, jogar realmente rápido, né? O Johan jogando muito bem, aquele cara que finalizou de fora da área, um chute lindíssimo dando o Bragantino. O Bragantino hoje joga melhor do que o Inter jogou no último empate do Santos. Eu acho isso. Mas o Santos desperdiça sim isso dentro de casa. E é como eu já falei para vocês, acho que na lateral a gente tem um Braga jogando bem ok, acho até que é ok como um Auro, sabe assim? São perfis diferentes, até porque você tem o primeiro gol saindo de um cruzamentaço do Braga, coisa que o Auro não faria, mas não acho que deixou tão a desejar. Acho que é claro que o Mattson acaba sendo mais completo, até porque é da posição dele, mas se você compara o Braga com o Auro, não acho que seja tipo estrondoso a diferença. No meio de que o Rodrigo Fernandes muito bem, o Zanocelo ali tá muito bem no jogo, mas ele toma o cartão e fica preocupado, fica receoso e acaba recuando sim, o que é normal. E aí você tem um Bruno Oliveira que poderia sim ter deixado de jogar o jogo todo. Porque quando você tira o Bruno Oliveira e você começa a colocar Sandria, você começa a colocar Camacho, você começa a pesar esse meio de campo e aí você simplesmente tem João Paulo e ataque. Fim. Você não tem mais nada aqui para passar e aí dificulta bastante. É claro que o Rodrigo Fernandes ainda é esse cara que vai abrir, que vai jogar, só que o Rodrigo Fernandes hoje, nessa posição que ele tem de primeiro volante, se o Santos tá com 1 a 0, se o Santos tá com 2 a 0, facilita para ele ter mais liberdade de sair. E a gente tem dois fatores. Um, não é o Maicon que tá atrás dele, é o Kaique, o que já vai mudar para a liberdade dele de fazer essa movimentação. E dois, o Santos começa a tomar pressão, começa a tomar pressão, o Rodrigo Fernandes vai ficar cada vez mais acuado. É o Santos que entrou num sistema defensivo no segundo tempo. E aí você não vai pedir para o seu primeiro volante sair e criar. Só que a partir do momento que você coloca 3 volantes de marcação, uma coisa é você ter 3 volantes, o Sandro, o Zanocelo e o Rodrigo Fernandes. Outra coisa é você trocar esses Zanocelo para o Camacho. Você troca completamente esse time. E o Camacho, ele vem entrando para segurar. Eu lembro que o Camacho, no ano passado, conseguia fazer umas enfiadas de bola, conseguia começar a criar algumas jogadas. Mas hoje isso muda. Hoje o Camacho, ele entra sempre quando a gente quer cadenciar e segurar essa partida. Só que o mais interessante é isso. A hora que o Santos tá mais defensivo, é a hora que ele toma dois gols. E então, de fato, assim, eu achei, não gostei dele tirar o Bruno. Não sei se agora na coletiva ele tá falando que o Bruno sentiu alguma coisa. Espero que o Bruno não tenha sentido nada, nada, só raiva de ter saído. E como eu falei, assim, o Julio jogando muito mal, Marcos Leonardo extremamente, absurdamente marcado. Marcado até de maneira agressiva, faltosa. Deveria ter sido, ter tomado mais cartões amarelos, jogadores que entraram com tanta força no Marcos Leonardo. E aí, do outro lado, o Batistão jogando muito bem. Não foram as melhores partidas do Batistão. Sim, Isabel fez dois gols. Mas ele não tava conseguindo jogar tão bem porque ele tava com ausência do Marcos ou nada, tava sozinho. E aí você tira um sozinho e põe outro sozinho, que é o Ângelo. Ah, até o comentário está falando, ai, o Ângelo, eu tô meio faminha. O Ângelo é assim, o Ângelo ele cria sozinho. O Ângelo ele não vai ser um jogador do jogo coletivo, até porque ele sabe que muitas vezes se ele esperar um jogo coletivo, ele não vai ter nada. Então, eu acho que o Ângelo jogou, entrou como se... O Ângelo sempre entra. Só que nesse jogo, com o Marcos Leonardo marcado, depois você tem esse Julio que não tava bem, você troca pelo Juan que não tá bem também, é obviamente ele não tem companhia pro ataque. Jogar com o Juan, Marcos Leonardo e Ângelo, a gente conseguiu entender que não tá funcionando. Eu não sei se você vai... Outra coisa, a gente sabe que o Juan não é ponta. Então, eu não sei se você vai tentar jogar com o Barbosa na esquerda, ver se faz sentido. Se você vai pegar esse Braga e voltar pra dire... Ou vai pegar esse Braga que tava na lateral direita e voltar pra esquerda. Se você vai pegar esse Julio e vai pensar, não, vou dar uma chance, ele vai jogar bem. Eu não sei o que você vai fazer contra o Corinthians, porque contra o Corinthians você vai jogar com o John lá atrás e o meio de campo você provavelmente vai jogar como a gente tava hoje. Vai jogar com o Rodrigo Fernandes, vai jogar com o Sandro e eu, na verdade, não tenho a menor ideia o que ele vai fazer. Se ele vai jogar com o Bruno Oliveira, se ele vai meter um Goulart, se ele vai colocar um Camacho, eu não sei. Eu só sei que se ele colocar Rodrigo Fernandes, Sandro e Camacho, o Santos não cria. Vai ser um jogo horrível na arena e provavelmente a gente vai perder. O Santos precisa ser minimamente criativo fora de casa. Até porque você já tem um lateral que não é lateral. E, obviamente, o Corinthians sabe disso e vai jogar pela direita. Porém, entretanto, todavia, você jogando com o Batistão e você jogando com o Braga aqui tava muito mais forte do que você jogar com o Pires, que não tava bem hoje, e você jogar com o Pires e jogar com o Julio. E eu lembro que esse ano o Pires entrou contra o Corinthians e fez uma belíssima partida contra o Corinthians. Foi uma das primeiras boas, grandes partidas que o Pires tem. Então, é um Santos, assim, que hoje desperdiça muito, muito. Poderia ter subido, poderia ter dormido em quarto lugar. Então, desperdiçou essa partida. Mostra ainda esse abalo com a porcaria da arbitragem. Não é só porque a arbitragem é uma porcaria. Eu acho que o abalo é uma porcaria. Sabe? Se abalar tanto. A arbitragem é ruim? Foi prejudicado? Foi. Mas não precisa se abalar tanto dessa forma como foi. Porque é um Zanoncelo que toma cartão, é um Bustos que toma cartão, sabe? E é um time que vai sofrer demais com esses cartões ao longo da temporada. Por quê? Porque você deu um Corinthians agora, você vai jogar duas vezes contra esse Corinthians. Depois você tem Tátira-Flamengo, Tátira-Corinthians. É um mês dificílimo. E é a sua última partida um pouco mais acessível. Que você não consegue ganhar esse respiro e você não consegue ganhar essa confiança. Achei bem complicado o jogo de hoje, sim. Acho que o Santos perdeu o que estava muito simples na sua mão. Não que o Bragantino fosse simples. Fiz o Bragantino, como eu falei, achando o Bragantino mais organizado do que o Inter jogando na casa do Santos. Mas era um jogo que estava muito mais fácil de ser controlado e ter efetivado essa vitória. O Santos vai chorar esses pontinhos mais pra frente. Aliás, o Santos já está começando a chorar esses pontinhos no Campeonato Brasileiro. Mas é isso. Obrigada por estarem comigo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.